Agora vamos até Campo Grande, o Gerson Asof, porque ele tem informações de que o governo suspendeu um aplicativo de transportes de animais. É uma das medidas para o processo de transição da área livre da afetosa. Gerson. Israel, é isso mesmo, o uso do aplicativo transportador de animais seria obrigatório a partir do próximo dia 1º de julho para transportadores de animais e profissionais da área. E mesmo antes da medida entrar em vigor, muitos usuários já vinham utilizando o recurso desde seu lançamento, mas ele apresentou algumas instabilidades, o que levou o governo a suspender essa obrigatoriedade. O diretor da Iagro, Daniel Engold, disse que após as demandas do setor produtivo e da FamaSul sobre os problemas no aplicativo, serão feitos alguns ajustes técnicos. O diretor reforça que a agência vai manter o aplicativo em funcionamento, mas sem dada para a volta da obrigatoriedade. O aplicativo é uma das ferramentas previstas no plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Febre e Afetosa, que prevê ações que o Estado tenha condições de se tornar área livre de febre e afetosa sem vacinação até 2023. E aí E aí